Veja a TV presente aqui hoje no Esporte Clube Português ao Grupo Proverbo, trazendo aqui um fashion show Kings in Butterflies. E eu tenho aqui Dona Glória de Mello, como sempre, a presença belíssima, aqui sempre muito linda, muito bem presente, fazendo a apresentação desse fashion show e que também tem algumas pinturas. Fala um pouquinho para a gente. Exatamente. Nós quisemos com este evento comemorar o Dia Internacional da Mulher, porque tem tudo a ver com a beleza da mulher, não só a beleza exterior, mas também a beleza da sua arte, da pintura, da escultura. E então organizámos este evento partindo do desfile do António da Silva. Depois, à volta do desfile, nós tivemos a atuação de artistas, do Jorge Quaresma, da Emília Silva. Vamos ver agora o Eduardo Marques, que canta muito bem a ópera. E tivemos a Linette Sheer, que foi uma revelação, e temos ainda mais uma surpresa. Portanto, isto da parte musical. Depois tivemos poesia no princípio, tivemos a passagem deles dos dois, portanto, é o António da Silva que convidou o Tyron Chablis, é o estilista convidado. E tivemos o desfile de joias, que é muito original, do Ricardo Jerónimo, que tem entre os seus clientes o famoso José Castelo Branco. Portanto, temos também os pintores, temos a Puri Alvarez, o Tarcísio Lopes, e ainda o António Rendeiro, que fazem parte da Proverbo. E depois temos este convívio, convívio cultural. É muito interessante ver que na assistência estão outros artistas, outros pintores, temos pessoas do NJPEG. E, portanto, eu acho que está a ser um sucesso. Muito obrigada também aos órgãos da comunicação social, que fizeram a divulgação. E assim também sempre. Obrigada. Muito obrigada, senhora. E a gente vê que está sendo sucesso, que está todo mundo comemorando muito, e nada melhor do que comemorar o Dia das Mulheres no meio de moda, de festa e tudo junto, né, dona Glória? Saúde a vocês todas. Que é isso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto